Compartilhe crescimento, compartilhe igualdade, Tarso Governador Hoje o Rio Grande vive uma série de mudanças inéditas. Estamos recuperando nosso estado com muito trabalho coletivo. São conquistas na economia, na ética, na valorização das pessoas. Mas principalmente conquistas que beneficiam a vida de quem mais precisa. Governamos o estado pensando nos sonhos de cada gaúcho. Sabemos a importância de uma estrada para uma comunidade, de uma casa para uma família. Sabemos que o auxílio na hora certa é fundamental para ressuscitar sonhos. Do auxílio da hora dramática para recuperar a dignidade. Sabemos o quanto uma oportunidade pode mudar vidas. O quanto uma etapa vencida é importante e nos prepara para novos desafios. A vocação do gaúcho é alargar fronteiras, é descortinar horizontes, é ampliar possibilidades. O gaúcho é franco, é ético, preza uma boa conversa e gosta de ser ouvido. Faz questão de opinar e ser respeitado. É assim que conduzimos os assuntos do governo. Transparência, diálogo e participação são práticas que sintetizam talvez a marca mais forte dos gaúchos. Porque o que está escrito na nossa bandeira não são apenas palavras. São valores que nos inspiram a cada dia e em cada jornada. Por isso, neste 20 de setembro, vamos comemorar o valor das nossas tradições de igualdade e as conquistas de cada gaúcho e gaúcha em todo o Rio Grande. Viva o Rio Grande! Milhares de simpatizantes participaram do grande comício com Tarso, Abigail e Lula ontem em Caxias. A Serra Gaúcha está com Tarso no caminho da vitória em 5 de outubro. Todo mundo falava que o Rio Grande do Sul não tinha mais jeito. Esse moço, que me ajudou barbaridade, deve ser motivo de orgulho e o governo dele ser comparado a qualquer governo nos últimos 20 anos desse Estado. Nós invertemos a situação econômica do Estado. O Estado está crescendo, a renda está crescendo, o emprego está crescendo, o Rio Grande está crescendo mais do que o Brasil. Nessa quarta, no Jornal do Almoço, a candidata Anamélia finalmente disse que secretarias pretende cortar. Demorou e, infelizmente, tomou a decisão errada. Veja o que ela diz. De cinco estruturas com status de secretaria, no gabinete do governador e do vice, nós reduziremos a duas. Tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico que tem status de secretaria. A Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico está a secretaria. E mais a Secretaria de Desenvolvimento, Incentivo e Atração de Investimentos. Essa, de três, faremos uma. Analise bem, eleitor. A candidata não sabe que o Conselhão e a Secretaria Executiva do Conselhão são uma coisa só. A candidata também não deve conhecer o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. Vamos mostrar. A Secretaria de Desenvolvimento criou a Sala do Investidor para agilizar a atração de novos empreendimentos. Com isso, o Rio Grande captou 50 bilhões de reais em investimentos em empresas como a Celulose Rio Grandense, Hyundai Elevadores, Navistar, Foton Almar, HT Micron, estão entre os 536 projetos apoiados, que geraram mais de 65 mil novos empregos para os gaúchos. Toda essa construção da nova parmícia, que dá a possibilidade de ela atender o mercado nacional, só está sendo possível essa execução toda com todo o auxílio que o governo do Estado proporcionou com a sua secretaria, junto à Sala do Investidor. Um tempo atrás a gente via o pessoal reclamando que não tinha emprego e tal. Hoje a gente não vê, a gente vê que estão precisando de pessoa. Os gaúchos e as gaúchas devem refletir muito sobre isso. Há dois projetos em disputa nessas eleições. O de Ana Amélia, que é inexperiente, não conhece o Estado e quer apenas cortar, como fez Ieda. E o de Tarso, que está fazendo o Rio Grande enfrentar a crise, atraindo investimentos e gerando empregos. Agora é Tarso e Olívio, para governador e senador. Dois homens que têm valor, competência, experiência, para governar a querência, nosso parro, nosso chão. Eu peço de coração, vamos voltar de novo para quem conhece nosso povo, a cultura e a tradição. Tarso!